Prazo de visto, status e green card. Essa é outra pergunta que fazem muito pra gente. Bom, o visto. Visto, lembram? Quem não assistiu o meu vídeo explicando visto e status, escreve aqui. Visto e status, vocês vão ver a diferença, eu vou explicar rapidinho pra vocês, mas tem um vídeo só sobre isso. Visto é o stamp no passaporte, ele é uma expectativa de um direito, ele não é uma garantia que você vai entrar dentro dos Estados Unidos. O que garante você dentro dos Estados Unidos é o seu status. Por isso que o status, na minha opinião, é muito mais importante do que o visto. Por exemplo, o esta. Quem entra com o esta nos Estados Unidos, ele já entra com o status, ele nem visto tem. Por isso que o status é muito mais importante. Perdeu o status, dançou. Perdeu o visto, você renova. Mas perdeu o status, dançou. Não tem o que fazer. Quando você pega o visto E2, ele vem de 5 anos. Mas o status do E2 é bienal. Então quer dizer, você entra e você vai ter 2 anos de status. Tem que sair e entrar de novo pra renovar o status. Com o visto vale, mas você sai e entra dentro dos Estados Unidos de novo pra renovar o seu status bienal. Então quer dizer, visto os 5 anos, status E2 é sempre bienal. Sempre 2 anos precisa sair e entrar dentro dos Estados Unidos. Grande abraço. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Obrigado.